Devagarzinho eu vou acompanhando o senhor Devagarzinho pelo canto Só mora aonde? Só mora aonde? Hum? Vai devagarzinho, vai devagarzinho Por aqui mesmo Então vai, vai devagarzinho então que eu vou acompanhando o senhor Pra atravessar a rua ali Tu vai atravessar a rua? Hum? Você vai atravessar a pista ali? Não Vai com a ajuda do senhor, vai Vai atravessar a rua ali Pera aí, pera aí Pera aí, segura Vai pra cá Você vai pra cá? É melhor só subir a calçada não? Não Sobe a calçada ali que é melhor pro senhor Aqui é perigoso só cair aqui Vambora aqui Sobe aqui Vai, deixa devagarzinho Calma aí Aê Vambora Pera aí Só tomou uma espinga boa Puta